Beleza, beleza, voltando aqui, você vai agora no Novo Lepang, nessa sexta-feira dia 3 de setembro pra você que está ouvindo na sexta-feira, amigo amigo, se estiver ouvindo no domingo, só colar especialzão, zão, zão, com The Past Mode lá dos bass, besides do The Past Mode, a gente está ouvindo o primeiro disquinho deles, o Sensacional, Ah, Sensacional, e é isso, Spoken Spill, é isso, agora vamos mais dois sonzinhos nacionais, eletrônicos, né, pra gente fechar o módulo nacional, agora a gente vai de Harry, ainda lá do primeiro EPzinho deles, é bem toscuzinho, eu diria, o primeiro EP do Harry, é maneiríssimo, mas assim, não é aquela evolução eletrônica do segundo e do terceiro, aí a gente ainda tem a vocalista Débora, né, com a faixa Caos, e fechando, vamos dos cariocas da Etiópia, Com Minha Vida em Suas Mãos, tem uma pegada eletrônica, meio dark, meio gótico e tal, é bem bacana este som, e é isso, curte os sons, aí até daqui a pouco!